Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de arrumar a cama, como vocês viram aqui, deixei o quarto todo perfumado. Daqui a pouquinho vou passar um mop spray também aqui no quarto, pra deixar o chão limpinho também, aproveitar e já passar lá no quarto das crianças também. E hoje eu quero trocar as capas de almofadas lá da minha sala, colocar pra lavar também. Então eu já tô aqui, ó, no meu box, no meu box baú, gente. Ai, como eu tô amando esse box baú. Eu posterei pra vocês no último vídeo, né, que foi uma comprinha que a gente fez aqui, uma conquista, porque eu queria tanto, mas tanto, sabe? Sonhei muito de ter um box baú. Pode parecer pra algumas pessoas, assim, uma coisa boba, né? Ah, às vezes muita gente tem, né? Então, pode parecer bobo, mas pra mim não é, porque é uma coisa que eu sonhei muito em ter, eu queria muito ter pra guardar as minhas roupas de cama, assim, sabe? Minhas coisinhas e não ocupar tanto espaço no guarda-roupa. Aí agora eu tenho. Então eu tô aqui pra escolher, gente, aqui ficam as capas de almofadas, ó. Ah, meninas, aqui, ó, essa daqui de pelinho, uma peseira que eu tenho pra colocar, fazer cama posta, sabe? Ela é de pelinho rosa. É um rosê, na verdade, né? Eu tenho um branco também, que eu gosto bastante. Mas essa rosê aqui eu pouco uso, gente, não sei, não consigo combinar muito bem, assim, pra fazer as cama posta. Mas, enfim, tô aqui, ó, pra escolher uma capa de almofada que eu vou renovar a decoração lá da sala, né? Colocar umas limpinhas, cheirando amaciante, porque as que estão lá já tá precisando trocar, já faz uma semana, né, que estão lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, meninas, hoje o dia tá escuro por aqui, vocês estão vendo, ó. É na parte da manhã ainda aqui em casa e tá super escuro. O sol nem apareceu ainda. E vou falar uma coisa pra vocês, eu não gosto de dias assim, não. Porque a casa fica escura, fica uma sensação, sei lá, dá uma preguiça, uma coisa assim, né? O sol é tão melhor, a gente fica tão mais disposta quando tá aquele sol maravilhoso. A casa, né, as cores, assim, da casa fica mais bonita. Eu gosto mais daqueles dias ensolarados. Não precisa tá super quente, mas um solzinho vai bem, né? E hoje aqui, além de tá escuro desse jeito aí, tá frio. Tá cada hora ficando mais frio. Quando eu acordei, eu acho que não tava tão frio assim, não. Então, eu abri a casa aqui, abri toda a casa na esperança de dar uma clareada, porém, começou a entrar um vento. Um vento frio aqui em casa. Aí eu fico naquele impasse, né? Deixo a casa aberta ou deixo a casa fechada? Eu vou deixar aberta só enquanto eu tô limpando, depois eu fecho tudo, porque senão a gente congela aqui dentro, né? Mas enquanto eu tô limpando é bom, porque daí entra um ar pra renovar. E como de costume, eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá por aqui, ó. Olha esse sofá. Coberta jogada aqui no chão. Mas essa coberta tá aqui porque a tigrezinha tava deitada aqui. Aí a gente deixou aqui a cobertinha pra ela, né? Ela queria deitar no tapete. Mas, ó, vou colocar tudo isso aqui no lugar, já vou ajeitar, limpar. Aqui também tem bagunça que eu já vou arrumar, vou passar um paninho pra tirar a poeira. E olha o que chegou agora na parte da manhã aqui em casa. Duas comprinhas, vocês querem ver? Vou já abrir. Eu ainda não abri, ó, tá fechado. Mas eu suspeito, eu acho que eu sei o que é, que tem aqui dentro. Eu comprei umas coisas na Shopping, vocês sabem? Que eu sempre tô comprando por lá, né? E então tá chegando, assim, sabe as coisas? Aí, ah, é o que eu suspeitava. É o que eu suspeitava que iria chegar. Vocês devem ter acompanhado aí no jornal, né? Eu só falava sobre isso. Que o tempo estava muito seco e que era pra gente umidificar a casa de alguma forma. E realmente, gente, aqui o tempo tava bem seco. A gente tem um aparelhinho lá no nosso quarto que mede, né, quanto tá a umidade no ar. Tava 30% de umidade lá no nosso quarto, vocês acreditam nisso? Aí vocês viram que eu tinha comprado, porque eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado um umidificador por quarto das crianças. Principalmente porque o Vito tem problema de respiração. Então, precisava umidificar lá o ambiente, né? Então, eu comprei um pro meu quarto também. Ó, é o mesmo do quarto deles, tá? É o mesminho do quarto deles, porque eu gostei bastante. Eu achei bem legal. E achei bonito também, sabe? Aí eu comprei esse aqui pro meu quarto. Ele vem assim, ó. Ele suporta 300ml de água. Acreditem, dura a noite inteira. Eu achava que não durava a noite inteira, mas eu fui fazer um teste, assim, pra realmente ver se duraria ou não. Aí eu coloquei lá, era 10 horas da noite, que foi o horário que eles foram dormir. E 7 horas da manhã era a hora que tava quase no fim, sabe? Também programei pra sair pouco, não muita névoa, né? Pra sair pouca névoa. Mas durou a noite inteira, tá? E aí ele vem assim, ó. Vem aqui a tomadinha, né? Pra você colocar na tomada. Vem o controle. O controle já tem bateria, tá? Vem aqui as instruções. E ó, você coloca a água aqui. Fecha, né? Liga. Só colocar aqui no controle, você vai colocar a intensidade da névoa. Você vai colocar as luzes. Porque ele também é de luzes, viu? Ele tem várias luzes. Tem rosa, tem azul. Então, é um abajuzinho, sabe? E outra coisa também que dá pra você fazer, que dá pra fazer, né? É colocar água e colocar umas gotinhas de essência. Pra ficar aquele cheirinho no ar. E eu já comprei, tô esperando também chegar. Então, esse aqui é o meu. As crianças já tem também. E outra comprinha que eu fiz. Esse aqui não é... Chopin. Esse daqui foi Mercado Livre. E foi na loja oficial da Centauro. Que é aquela loja que vende tênis, roupa de esporte. Então, eu aproveitei uma promoção. Que tava rolando lá de tênis. Aí, eu peguei um tênis pro Arthur. Porque o Arthur tava precisando, gente, de um tênis. Vou deixar pra vocês o link, tá, meninas? É a loja oficial da Centauro. Lá no Mercado Livre. Aí, comprei pra ele. Olha que gracinha, gente. Peguei pro Arthur. Olha que gracinha. Ai, que lindo. O Vitor tem um desse daqui. Só que é azul. Aí, eu achei tão bom. E, ó, é de cor. Só passar um paninho é fácil, sabe? Se ele, por exemplo, pisar numa poça de lama. Não vai molhar também a meia. Porque, pelo fato de ser todo de couro, né? Ai, ele vai amar. Vai amar, gente. O tênisinho novo dele. Ai, eu peguei um número maior. Claro que é pra durar mais, né? Ai, eu peguei um número maior. Teu o o que eu vou fazer. E aí, eu peguei um número maior. E aí, eu peguei um número maior. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Lavar todo esse piso. Mas como hoje tá frio, aí eu decidi só passar um pano. Aí eu passei aquele, sabe aquele pano molhado que a gente passa? Depois vem passando paninhos sequinho. O chão fica limpinho, né? E finalizei, gente, usando esse álcool aqui. Esse álcool, ele é aquele álcool perfumado, ó. Cheirinho de eucalipto. Nossa, fica tão cheirosinho, né? Tá tudo cheirando, assim, a eucalipto aqui na sala. E ae, e ae, e ae, ae. E ae, 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 ae. Música Se inscreva no canal Meninas, vocês me veem borrifando isso daqui Aí vocês me perguntaram no último vídeo o que é que tem aqui dentro Meninas, isso aqui é uma embalagem de um body splash que eu tinha da Eudora Aí acabou e ele é de rosquear, então eu lavei, ó, ele é de rosquear Aí eu lavei e coloco cheirinhos aqui dentro O que tem aqui dentro é da marca CK, aquele que a gente encontra no mercado, sabe? Atacadão, açaí tem É da marca CK, o cheirinho que tem aqui dentro é aquele roupa lavada Eu gosto dos dois, eu gosto do roupa lavada e gosto também do baby, que é o rosinha E aí eu fico borrifando por aqui Aqui pela sala, lá na cozinha também, ó Inclusive tá quase acabando Música 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 Meninas, olha que linda O arranjo que eu comprei pra colocar aqui na minha mesa Olha que lindo que ficou Nossa, como eu amei esse arranjo Achei ele assim, ficou chiquérrimo aí Coloquei aqui o meu trilho de mesa Que eu também comprei na Shopee Vou deixar o link pra vocês, tá? Se eu esquecer, vocês me pedem nos comentários aí Que eu lembro de colocar esse arranjo aqui A coisa mais linda Gostei muito dele aqui Eu achei que deu um charme todo especial aí na minha mesa Meninas, e agora que eu já arrumei a casa, né Eu comecei esse vídeo de manhã com vocês Assim, vai, acho que é umas 10 horas que eu comecei o vídeo aqui com vocês E agora já é a parte da tarde Porque eu sou assim, gente Vida de mãe Eu vou gravando Aí eu vou pausando Porque tem que arrumar as crianças pra escola Porque tem que esquentar o almoço, enfim E aí fui pausando várias vezes aqui Parando, né, pra fazer as coisas Mas no fim, deu tudo certo Aqui a cozinha já tá limpa A sala tá limpa Os quartos também já estão ajeitadinhos Só o banheiro que eu preciso lavar Mas eu vou deixar pra lavar amanhã Que aí eu mexo com água, né E eu acho que amanhã vai estar mais quente do que hoje Então eu vou deixar pra lavar o banheiro amanhã E agora eu quero fazer um bolo Vamos ver se vocês acertam Bolo de que que eu quero fazer Bolo de banana, né Porque essas bananas aqui já estão bem maduras Então eu vou aproveitar pra fazer um bolo Acho que eu vou usar essas aqui, ó Que estão mais maduras que as outras E eu quero fazer um bolo bem, assim Bastante banana E eu vou compartilhar com vocês a receita Da última vez que eu fiz Eu também mostrei aqui no canal Vocês amaram Então eu vou fazer de novo E vou compartilhar Pra quem ainda não viu a receita, né Vai ver agora Pra quem já viu Aproveita pra falar se você fez a receita Se você não fez Se você fez, deu certo aí ou não, né Então vamos lá, meninas Vamos fazer essa receita aí de bolo de banana Separei aqui os ingredientes Pra fazer o bolinho no liquidificador Então vai ser bolo bem facinho, hein Muito rápido E aqui, ó Eu coloquei as três xícaras com trigo As minhas xícaras aqui É de 240 ml, tá Então três xícaras de trigo Três colheres de manteiga Pode ser três colheres de margarina também Ou pode ser uma xícara De 240 ml também de óleo Aí como eu prefiro usar manteiga Porque o óleo, sabe Ataca o meu estômago Aí eu prefiro manteiga Mas pode ser óleo também E quatro ovos, tá bom Quatro ovos inteiros Vai também, meninas Uma xícara e meia de açúcar Aqui só tem uma Mas depois que eu colocar lá no liquidificador Eu vou voltar e colocar mais metadinha, tá De açúcar Também vai uma pitadinha de sal E uma colher de fermento, tá Fermento em pó A outra coisa que vai também É uma xícara de leite, tá Então adicionem aí mais uma xícara de leite Ó, aqui já cortei as bananas Vou fazer em rodelas Dessa vez, da outra vez eu fiz em tiras, né Em lâminas Agora eu vou fazer em rodelas Meninas, ó Coloquei aqui os ovos Os quatro ovos Mais uma xícara e meia de açúcar E coloquei pra bater só isso Pra ficar assim, ó Criar uma espuminha E mudar de cor também Vocês notaram que tá mais clarinho? Pois é Essa espuminha aqui, ó Que cria É, ajuda a deixar o bolo mais fofinho, sabe Então eu gosto de fazer isso, sabe Bater os ovos e o açúcar antes Aí, agora que eu bati Eu vou acrescentar o restante dos ingredientes Vou colocar o leite, a manteiga As três xícaras de trigo E o sal também Depois que eu bater tudo, misturar Aí sim eu vou colocar o fermento E agora eu vou colocar a batalha Eu vou colocar Eu vou colocar a batalha Mas se vou colocar Ouça dimensão Eu vou colocar um romba 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu deveria ter cortado ali pra dar uma nivelada antes de colocar aqui no prato, mas eu acabei não cortando. Mas a cara tá boa, né? Vou cortar agora um pedaço aqui pra ver como ficou de sabor. Meninas, hoje já é outro dia, né? Dia seguinte. Hoje é quinta-feira. Eu vou postar, inclusive, esse vídeo hoje mesmo, tá? Já vou começar a editar. Mas ontem, a hora que eu ia mostrar pra vocês, né? Eu comendo bolo e tudo mais, chegou a visita. Daí eu achei ótimo porque a sala tava limpa e bolo acabou de sair do forno. Ou seja, bolo quentinho pra visita. Eu achei ótimo. Ótimo dia pra visita chegar, né? Com a sala limpinha, tava tão cheirosinha. E aí aquele bolinho, gente, serviu pra visita. A gente ficou conversando. Hora passou, que quando eu fui ver, já era tarde pra eu vir me despedir aqui de vocês, né? Aí hoje de manhã eu acordei, tomei meu banho. Eu tô até de cabelo molhado, que eu vou secar o cabelo daqui a pouco. Mas aí fui deixando secar assim um pouquinho, pra não ficar tanto na fonte de calor, né? Acabando de tomar o café aqui, gente, lembrei de vir dar tchau aqui pra vocês, né? Porque ontem eu não consegui encerrar o vídeo. Mas eu voltei pra dizer que aquele bolo estava sensacional. Estava não, estava, porque ainda sobrou um pouquinho. Gente, ele tá muito gostoso, eu amei. A única coisa que deu um pouquinho de errado, assim, foi que as bananas, as rodelinhas, né? Elas saíram um pouco do lugar na hora que eu fui colocar massa. Porque quando eu fui colocar massa, eu tava olhando através aqui da tela do celular. E aí eu derrubei, assim, muito... Não com muito cuidado, sabe? E aí as bananas saíram um pouquinho do lugar. Mas só afetou a estética mesmo. A gente tava muito gostoso, que delícia. Eu amo o bolo de banana, né? Mas é isso, meninas. Eu vou encerrar com vocês por aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora aqui nesse vídeo. Grande beijo e até o próximo.